Fala galerinha, tudo bom com vocês? Então, hoje estou trazendo um jogo de tabuleiro que nós estaremos adaptando, tá? Então eu estou usando o quintal aqui da minha casa para estar desenvolvendo esse jogo de tabuleiro. Esse jogo é o Xizima, tá bom? É um jogo de origem africana do país do Quênia, tá certo? Então, ali no Clip Escola eu vou estar colocando tudo certinho para vocês a origem do jogo e as regras do jogo. Mas vou explicar rapidamente aqui para vocês e vou estar jogando com a minha filha Chiara, que hoje está me ajudando nessa videoaula, para vocês poderem entender. Qualquer dúvida vocês mandam para mim no Clip Escola, mas é um jogo bem fácil de fazer. É um jogo de raciocínio, como eu falei para vocês anteriormente, é um jogo de tabuleiro. Então eu quero que a gente pense, mas também se movimentem para estar jogando. Reglinhas bem básicas, bem simples. Como é que se ganha o jogo? Como é que se faz um ponto? Colocando os três cones da mesma cor na mesma linha. Então eu coloquei os três cones da mesma cor na mesma linha. Aqui eu estou usando cones, mas vocês podem usar qualquer outro objeto. O importante é que seja de cor diferente, tá certo? Pode ser garrafa pet, pode ser pote de sorvete, enfim. O que vocês tiverem aí na casa de vocês para estar utilizando aqui no joguinho. Tá? Principais regras. Eu só posso andar uma casinha de cada vez. Então eu posso ir para a frente e posso ir para os lados. Ok? Então exemplo, para a frente, para os lados. Ok? Eu não posso pular uma peça e também não posso tirar nenhuma outra peça do lugar para colocar a minha peça. Tá certo? Então a gente vai estar jogando aqui agora para vocês estarem demonstrando. Por favor, Tiara. Vamos fazer um joquem-pou para ver quem começa. Joquem-pou. Eu ganhei, eu começo. Então a gente se posiciona e eu vou começar o jogo. Posso iniciar com qualquer peça. Muito bom. Só pode mexer uma peça. Só pode mexer a peça do meio agora. Então vamos lá. Aí ela mexeu, ela me liberou o espaço do meio, porque eu deixei ela sem alternativa para mexer. E aí acabei fazendo o primeiro ponto. A gente podia fazer melhor de três, melhor de cinco. O legal é que vocês brincarem aí na casa de vocês. Então desafiem quem está aí na casa de vocês. Montem no quintal, montem na sala. Eu usei aqui, fita crepe, três coreszinhos. Bem simples para fazer. Mas como eu falei, usem qualquer objeto que vocês tenham aí na casa de vocês, com cores diferentes. Tá certo? Xzima. Um jogo de raciocínio. E aqui eu coloquei para a gente estar sempre se movimentando. Tá certo? Então, com essa aula a gente finaliza o nosso primeiro trimestre. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima terça-feira. Um abraço. E tchau, tchau.